Olá pessoal, ó, tô aqui debaixo de um golboninha pra mostrar pra vocês onde fica o sensor da luz de ré Vou mostrar aqui, ó, ali é o motor de arranque, tá vendo? O automático de partida é o motor de arranque e tá debaixo do motor de arranque, ó, esse aqui, ó Eu já até desploguei aqui, ó, tá? Vou fazer o teste aqui, ó, apertei aqui a travinha, nesse caso aqui tá até quebrado Mas você aperta essa trava aqui pra poder soltar Ele chega a corrente elétrica aqui, tá? Que no caso é um pochado positivo Ele chega, mas não sai Por isso que constatou que é o sensor, tá? De repente ele chega a corrente, aí você testa, ele sai corrente Aí o problema pode estar no chicote Mas aqui já foi olhado A lâmpada, as lâmpadas estão boas O fusível está bom O fusível desse carro, da luz de ré, é o primeiro da direita, na fileira de baixo Aí você vai lá, olha O fusível está inteiro, só sobrou a cebolinha da luz de ré É essa aqui, tá bom? Espero que tenha sido útil o vídeo aí Não esquece de curtir, compartilha E se inscreva no canal e ative o sininho Valeu, galera, até o próximo Tchau Tchau Tchau